Olá amadinhas, tudo bem com vocês? Sou Kutera Félix e de vocês está assistindo ao canal com a Blenda e o Lívia. No vídeo de hoje eu vim mais uma vez a Santana Bifanelli para vocês um pouco da aveira. Observe aqui, olha, muita jaca, tudo, tudo que existiu aqui. Eu sei que vocês já viram tanto, né? O que é bonito, é bonito e mostra. Tô mostrando só o movimento para vocês. A hora é que eu mostrando, né? Mostrando aqui uma movimentação. Hoje é sábado. Vem aqui, vem feira quase todos os dias ou todos os dias mesmo. Mas hoje é a feira maior, né? Que é o dia de sábado. O movimento é maior. O movimento é maior. E aí a gente tem que pagar, ele quer dinheiro. Tem como se tapar, quando a gente já vê. Ah, faz, que chiquitista. Isso é bom, não é? Não, não é? Isso é carro, senhor. Tá lá em cima. E aí? E aí, já vou lá, isso. Ó. E aí, tem que ir lá, isso. E aí, tem que ir lá, isso aí. E aí, tem que ir lá. 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 Chegando aqui na parte de baixo, comecei a gravar lá na parte de cima. E agora estamos aqui, na parte de baixo. É, é, é isso aí. Tem que filmar, ver o povo descanso. É pra criança brincar. Ele vem a bolinha, a criança aprende a criar, modelar brincando. E é, 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 tem que ir lá. Opa, Ragnar! É de quanto? As melancinhas? Tem de 8, 10, 12... Olha aqui! Olha que delícia! E é isso ai nos amazinhos! Olha, já estamos no final da feira! E aqui nessa parte, as roupas. A parte que eu estava gravando são frutas, verduras, legumes. E essa aqui, roupas, como vocês podem ver. Aí aqui vai até em cima, mas estou mostrando aqui para vocês. E é isso ai, meus amadinhos! Bye, bye! Bom! Vai, Dom Marinho, isso aqui é bom! Aqui é a batata. É quanto quilos por 10? 3 quilos por 10. 3 quilos por 10 aqui. É que hoje é mais barato do que sábado. E a macaxeira, sabe quanto? Mesmo preço, 3 por 10. 3 por 10? E aí, meu Deus. É isso ai, meus amadinhos! É isso ai! É isso ai, meus amadinhos! Olha! Olha aqui a madrinha, mostrando um pouco também da rua, né? Olha aqui a madrinha, a madrinha, mostrando um pouco também da rua, né? Olha aqui a madrinha, mostrando um pouco também da rua, né? E é isso aí, meus amadinhos. Então, movimentação aqui em Santana de Panela, como já falei, estaria feita, e é isso aí. Então, amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, inscreva no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho e mergulhe no ponto de uma blenda. Tchau, beijo e até a próxima.